Se você é um dorameiro e for pesquisar na nossa amada internet, você vai encontrar uma infinidade de doramas com os mais diversos gêneros e histórias. E um desses estilos que vem ganhando força cada vez mais são os do gênero BL, ou quem chame também de Yaoi, que são filmes ou séries voltadas para o público LGBT, em especial os gays. Se você curte esse gênero ou nunca assistiu, o Igor vai mostrar para vocês os 5 melhores doramas BL, mas é claro, tudo isso depois da vinheta. E antes de iniciarmos o nosso top 5, pedimos para você dorameiro se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Ah, e não se esquece de dar suas dicas e sugestões aqui nos nossos comentários, isso nos ajuda muito. Mas vamos deixar de enrolação e bora com o vídeo. Em 5º lugar temos o Dorama History, que é uma série taiwanesa que teve seu início lá em 2017. O dorama é dividido em arcos e cada arco conta a história de diferentes casais e seus dilemas. Um dorama super recomendado para quem curte fortes emoções com diferentes histórias. Em 4º lugar temos o dorama tailandês What the Duck de 2018. Depois que Pop não consegue o seu emprego dos sonhos como um comissário de bordo, ele decide se juntar ao serviço de buffet da companhia aérea. Porém, a sua paz é quebrada com o seu novo colega de trabalho, What, tirando do sério o nosso protagonista. Suas provocações incluem até chamá-lo de esposa. Pop tem uma namorada, mas ambos seguem caminhos diferentes, fazendo assim com que outros personagens acabem aparecendo nessa história, misturando os sentimentos e fazendo com que ele se apaixone por pessoas que não deveriam. E o dorama que todo iniciante de BL deve começar a assistir é a série Addict de 2016, que causou um baita rebuliço lá na China. Mesmo não contendo cenas quentes, o dorama foi censurado pelo governo chinês, que nos deixou com apenas 15 episódios, muitos protestos e uma infinidade de perguntas no ar. Se você quer sentir aquele clima BL sem se assustar com as cenas, digamos que, picantes de alguns doramas, Addict é pra você. Em terceiro lugar, temos o dorama taiwanês Dark Blue and Moonlight de 2017, que mostra a história de Wanfei, que é um jovem diretor de marketing, e Hai Ting, que sonha em ser um estudante de artes. Através de uma série de acontecimentos, os dois acabam conversando entre si, e a química entre eles é instantânea. Wanfei decide dar a Hai Ting o seu número de telefone, esperando assim com que eles se encontrem novamente. Mas infelizmente, Hai Ting deixa cair por acidente o seu telefone na piscina, e ele nunca tem a chance de ligar para Wanfei. Ambos seguem as suas vidas, porém, um não para de pensar no outro. E temos o dorama Wareboy de 2017. A série é tailandesa e é baseada em um filme do mesmo nome. O dorama conta a história de Wai, que é membro mais popular e capitão do clube de natação. Porém, ele tem diversos conflitos com seu pai. A história muda completamente quando o personagem Apo entra para a equipe de natação e torna-se o novo companheiro de quarto. Olha, quem não assistiu esse dorama tá perdendo um super doramaço. Já na segunda posição da nossa lista está o dorama tailandês Maker Rai, que conta a história e as aventuras de estudantes do ensino médio. Fuse é um garoto gentil e sensível que está de coração partido por causa de sua namorada que o traiu. Então, ele tenta superar bebendo todas em uma festa. No entanto, ele encontra com seu amigo Ti e acaba dormindo com ele na mesma noite. Como nosso protagonista irá lidar com esse sentimento estando ao mesmo lado do crush na escola? Você só irá descobrir assistindo este baita dorama. Em nosso primeiro lugar vai para o dorama Bad Romance, série tailandesa de 2016. Korn e Kinnok são um casal como qualquer outro que passa por altos e baixos em seu relacionamento. Ambos possuem como melhor amiga a Bela e Sagaz e o A. Como uma boa melhor amiga, ela tenta unir o casal ao perceber que está passando por turbulências no relacionamento. Ao invés de ajudar de fato, a melhor amiga cria um mal entendido envolvendo o belo e popular Cho que é hétero. Se você já assistiu um outro dorama que deveria estar na nossa lista, deixe nos nossos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever se você é novo no nosso canal e venha fazer parte da família Aigo Doramas. Então é isso, até a próxima, tchau!